Acorda, 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 acorda Não me adora, não me diria Fala, não me adora, não me diria Fala, não me adora, não me adora Sonja, sei, mas sonja, sei, de longe, sei, de cor Gêmeo de prazer, de um rio de papo Já é madrugada Acorda, 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 acorda Vem, mulher, meu colo, vou te consolar Vem, mulher, tomando e dança em meus braços Vem, mulher, que me dizer onde é que está Consolar e tua presa Vem, mulher, que me enfeitiçou Vem, mulher, me adora, não me adora Vem, mulher, que me adora, não me adora Já é madrugada Acorda, 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 acorda Vem, mulher, meu colo, vou te consolar Vem, mulher, tomando e dança em meus braços Vem, mulher, que me dizer onde é que está Vem, mulher, que me adora Vem, mulher, que me adora Acorda, 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 acordea, 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 acordea 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 acordea